O salário mínimo vai subir em 2024? É isso mesmo, o governo federal já conta com essa possibilidade a partir de janeiro. E nesse vídeo, a Iconet explica para você quais são as mudanças e como isso pode afetar a economia do país. Antes de entendermos quais são os planos do governo para o salário mínimo nacional, que tal deixar o seu like e se inscrever no canal? É rapidinho e nos ajuda a levar a informação para mais pessoas. Após o reajuste do salário mínimo para R$ 1.320,00 em 1º de maio deste ano, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional um projeto de lei que estabelece uma política anual de valorização a partir do próximo ano. A proposta está sendo analisada na Câmara dos Deputados e ainda aguarda uma data para a votação. Caso o projeto de lei seja aprovado, o reajuste anual do salário mínimo será calculado considerando a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, somada ao Produto Interno Bruto, o PIB, consolidado, de dois anos antes. A ideia é que o salário mínimo seja reajustado acima da inflação, considerando o poder de compra dos cidadãos. Já vamos ver melhor essa questão. Pessoal, só um parêntese rapidinho. Atenção aqui. Não confunda o aumento para 2024, que estamos destacando no vídeo de hoje, com o decorrente da Lei 14.663, de 2023. Essa lei, que foi sancionada no dia 28 de agosto, é a conversão da medida provisória de número 1.172, de 2023, que aumentou o salário mínimo para 1.320 reais, a partir do dia 1º de maio de 2023, que vimos a pouco. A proposta de reajuste para 2024 é outro projeto de lei. Entendido? Certo, mas então o valor do salário mínimo em 2024 vai aumentar? Sim. Mas quanto? Como a proposta ainda não foi votada, não temos dados exatos quanto ao aumento. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, prevê que o salário mínimo poderá atingir 1.389 reais no próximo ano, levando em conta a correção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, sem aumento real. Já considera também um PIB de 2,34% e um INPC acumulado de 2,5%. Com base nisso, serão avaliadas as possibilidades e qual o valor exato do salário mínimo para 2024. Vamos entender de onde vem esse aumento? Essa projeção de aumento é calculada de acordo com a fórmula de correção, prevista pela Política de Valorização, que envolve a correção de inflação do ano anterior, somada à variação do PIB de dois anos anteriores. Será feita uma exceção, caso o PIB de dois anos anteriores registre um resultado negativo. Nesse caso, será apenas considerado a inflação nesse cálculo, sem ter necessidade de uma negociação entre o governo e o Congresso. Esses valores servirão de base para elaborar a proposta de orçamento de 2024, que tem como previsão de ser enviada até o final do mês de agosto deste ano. O governo busca uma forma de criar condições adequadas de crescimento socioeconômico para o país, estabelecendo mecanismos para que a economia possa girar e ter um crescimento. O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2022, após ter caído 3,9% em 2020, no primeiro ano da pandemia do Covid-19. O crescimento foi impulsionado pelo setor de serviços, que registrou alta de 4,6%, e pela indústria, que cresceu 3,2%. A agricultura, por sua vez, teve um crescimento de 2,3%. O PIB per capita brasileiro também cresceu em 2022, chegando a R$ 46,1 mil. Este foi o maior crescimento PIB per capita desde 2014. Apesar do crescimento do PIB em 2022, o Brasil ainda enfrenta alguns desafios, como a inflação alta e o desemprego elevado. A inflação em 2022 foi de 10,06%, o maior nível em seis anos. O desemprego em 2022 foi de 11,1%, o maior nível desde 2016. O governo brasileiro espera que o PIB cresça 2,5% em 2023. Este crescimento seria impulsionado pelo aumento dos investimentos públicos e privados, e pela recuperação da economia global. Quanto ao INPC, em 2023, de janeiro a julho está acumulado em 2,59%, sendo que, nos meses de junho e julho, a variação foi negativa. Em 2022, o índice totalizou 5,93%, enquanto em 2021 foi de 10,16%. Esses valores influenciam diretamente no valor do salário mínimo. Por isso é tão importante considerar o PIB e a inflação nesse momento de aprovação do salário mínimo para 2024. Para fazer essa estimativa, quanto ao valor do aumento do salário mínimo, é levado em conta uma previsão do quanto os preços dos produtos vão subir neste ano, e também olha para o crescimento da economia do ano passado, que foi de 2,9% no PIB brasileiro, como acabamos de ver. Outras estimativas levam em conta uma projeção de 3,86% para a inflação atual. A medida deve custar R$ 82,4 bilhões entre 2024 e 2026, segundo a estimativa do governo. O impacto será crescente de R$ 25,2 bilhões em 2025 e R$ 39,1 bilhões em 2026. Bastante coisa, né? É importante destacar que o valor final do salário mínimo pode sofrer variações até a sua efetivação em 2024, principalmente em função de possíveis acelerações ou desacelerações da inflação. A previsão é que esse novo valor entre em vigor no dia 1º de janeiro de 2024, mas tudo vai depender da aprovação do projeto de lei. Claro, isso tudo ainda é uma estimativa. Não sabemos exatamente quais serão os próximos passos, se será aprovado, o valor e quais são as chances de isso acontecer ainda em 2024. Mas certamente, assim que saírem mais novidades sobre isso, nós trazemos aqui para você, combinado? O que acha desse aumento? Qual o seu palpite quanto ao valor do novo salário mínimo? Conta aqui para a gente nos comentários. O vídeo de hoje fica por aqui. Te vejo em breve com mais atualizações sobre o salário mínimo de 2024. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. Até mais, tchau!